O Tite repercutiu nesta terça-feira a mesma indignação que teve há dois anos com Carlos Amarilha. O árbitro paraguaio teria prejudicado o Corinthians da Libertadores de 2013 a pedido da Associação Argentina de Futebol. Se o senhor pudesse dar um recado para o Amarilha, qual seria? Nunca mais te ver na minha frente. O melhor, eu tenho conhecido como o reforço maior que eu tive nunca, o último ano é Amarilha. Depois de tomar conhecimento das escutas telefônicas que revelaram uma possível influência do falecido presidente da Associação Argentina de Futebol, Júlio Grandona, na escolha de Carlos Amarilha para apitar Corinthians e Boca Juniors em 2013, Tite continua com as mesmas convicções que ele já tinha logo depois daquela partida. Não é um erro. Às vezes não é vinho, ele faz parte do jogo, poxa, eu erro, vocês erram e tal. Mas quando ele é importante, em situações importantes, ele dói, dói na cara e queima. Foi um dia escuro. Eu não vou falar aqui o que eu penso porque eu não posso falar o que eu penso, porque o que eu penso ele vai ser digno de um processo, como eu não tenho condição de comprovar provas escritas. A prova que eu tenho são os meus olhos e a minha experiência. E o julgamento que eu tenho, ele é meu. O que ficou para Tite depois daquela partida foi isso. A reação da torcida mesmo depois da eliminação. E o carinho que o torcedor do reconhecimento do trabalho. Sabe, eu quero guardar essa marca do torcedor que às vezes tu não precisa ganhar. Mas tu precisa jogar bem, tu precisa ser digno, tu precisa ser forte para ter o reconhecimento. É esse sentimento que Tite quer resgatar. A nossa busca de qualificação, eu digo assim que um campeonato de regularidade, campeão do campeonato brasileiro, tu precisa ter um plantel muito forte. A tua ambição, ela vai estar ligada à qualidade do teu plantel. O time não é o mesmo de 2013. Aquela partida contra o Boca não vai voltar mais. Para Tite, o momento agora é de olhar para frente e ter paciência. Estou pedindo que aquele mesmo carinho, se ele pudesse ser colocado, os atletas vão sentir. Nós temos jogadores diferentes, jogadores que estão se afirmando dentro do plantel. Afirmando dentro da equipe, uma construção de equipe. Seguramente aquela manifestação vai ajudar muito a equipe.